...adormeceram, mais portugueses a querer vender as suas casas. Olha, se você é um deles, tenha muita atenção a alguns fatores. A imagem, por exemplo, é dos fatores mais importantes. Já pensou, antes de vender, fazer uma pequena remodelação nesse imóvel? Fazia-te uma remodelação, mas uma remodelação é uma coisa. Olha. Olha, pintava-te as paredes de branco, que é para dar luz, para aclarar as divisões. A minha casinha é tão linda. A minha casinha é tão linda. Tu sabes disso. Hã? A tua casa é muito bonita, mas olha, eu tornava-a mais bonita. Olha, eu se pudesse, se tivesse uma divisão a mais, pintava-te de escuro. Põe-te lá dentro, cara de escuro. Ui, você gosta disso? Gosto disso, Leonor. Gosto do teu imaginário, Leonor. Gosto muito. Não dá para-te assustar, então. Gosto muito do teu imaginário. Olha. Olha, hoje fazem anos o Edu Almeida. Tenho que agradecer a quem? O Edu. Edu Almeida diz que está fora de Portugal e que uma colega minha faz amos, é a Mariana, e gostava que mandassem os meus parabéns pelo programa. Ah, ele é que está fora. Ou então, Mariana, o Edu manda-te um beijinho de parabéns. Boa. Que ele foi à bica. É assim, temos que partilhar aqui um nosso... Muito obrigada aos nossos maravilhosos fãs. Cresceu o número. Já a rota passámos os 44 mil fãs. Aqui é a equipa. Não se mexam, equipa. Deixa lá, continue a limar as unhas. Está tudo bem. Eu sei que não vos pagam a palma, mas também vá. 44 mil 408 pessoas que são fãs do vídeo. O que é que tu estavas a fazer, André? Nós somos fãs dela. Não estavas a mexer na grua, que ela estava quieta. O que é que estavas a fazer? Estava a ver os vídeos que nem obra. O André está sempre de grua na mão, sempre. Agora parou para descansar. Mas tu deves achar que isto é fácil, não? Não, não, não. Não, 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 não.